Tu és aquele que clama-se como sendo um deus? Min Deus, quem você, pequeno? Tu não é um deus. Tu és apenas uma mera sombra. Algo que tenha bebido da escória do poder dos deuses e... Fez-te acreditar que fazendo isso tornaria-se um deus. Fracote não fazendo sentido. Min não entender fracote. Min matar fracote. Beleza, vambora. Vambora. Let's go. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Quadrado, X, bolinha. X, quadrado, triângulo, bolinha. Super Mega Guiar. Não foi tão bem. Assombração. Não vou usar mais Eraser, não. Vou apagar ele na base da porrada mesmo.